Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre Galera, finalmente chegou o momento, cara Estou aqui com o acesso antecipado de Assassin's Creed Valhalla Sim, jogo que nos foi fornecido aí antecipadamente, como eu disse, pela equipe da Ubisoft aqui do Brasil A qual eu agradeço muito pela confiança no nosso trabalho E hoje, é claro, é dia de conferirmos o início de gameplay desse jogo maravilhoso Pra vocês que não sabem, cara, apesar de nós termos um canal muito focado em Mortal Kombat Eu sempre fui um fã muito assíduo de Assassin's Creed, cara Joguei todos os jogos, acompanhei bastante, temos vídeos aqui no canal com relação a Assassin's Creed também Então, cara, hoje é um dia muito bacana E lembrando que eu estou jogando na versão do PC Energizado aí com a nossa querida GeForce 2070 Super GeForce RTX, meus amigos Que nos foi fornecido também pela Nvidia, um outro parceiro aqui do canal E estamos jogando também com aquele controle maravilhoso Astro C40 da Astro Gaming E nós temos também um processador da Intel Que é o Intel Core i5-10600K Ou 10700, esqueci o modelo agora Que também faz parte dessa nossa configuração Poder rodar esse jogo aqui da maneira como ele deve ser rodado Então vamos lá, sem mais delongas, galera Começar esse negócio aqui Deixa eu ver, eu não cheguei a ver esse início aqui Não cheguei a ver nada, então vamos ver junto aqui todo mundo Mas ícones vão guiá-lo em redireção às recompensas As oportunidades ficam visíveis Ah, não, esse aqui eu não quero não, muito fácil Indicações sobre oportunidades no mapa do mundo E informações corriqueiras de bússola, desbravador Informações mínimas Ah, tá, eu lembro disso aqui no Odyssey, cara Eu joguei no modo explorador inicialmente Vamos lá Olha aí, rapaz Escaldo, Viking, Berserker e Drangir Caramba, eu vou começar no divisão, mano Vamos ver qual é Dificuldade de furtividade Mestre Assassino Ah, é melhorada Legal, mano Esse aqui deve dar pra mudar depois, né? Eu vou começar no padrão também, nesse estilo aqui E vamos lá, rapaz Que eu tô muito empolgado por poder ver qual é Nesse jogo, mano Silence, vocês filhos de deus E cegue minha história de o início do tempo Tudo foi escuro There was no sand There was no sea No earth Nor sky No grass Nor wind Till fire met ice In the gasping void Caramba, tenebroso, hein? Caramba, tenebroso, hein? Caramba, tenebroso, cara O mundo que você caminhará e a guerra A guerra Vamos lá, hein, galera Eu fiz um pequeno corte aqui Pois eu tive um probleminha na gravação Mas vamos lá, continuar esse gameplay Estamos aqui com o Ivor pequenininho Vamos dar até uma rodada no cenário aqui Pra ver qual é Olha só, que bacana Vamos lá, hein? Tô curioso, tô curioso Tô curioso Ivor, aqui tem uma tuba para você Ivor, aqui tem uma canção Uma canção pra você Pra te animar Nice Que doideira, mano Olha só, velho Ah, aí você está, meu pequeno brinca Vá Então, você vê como eu vim? Sim, bem Come here Did you find the ring? Yes Now, now for our little plan Can you see our talking? Quiet as all the pulse And surprise him with our gift Can you hold it out? Like this And look him in the eyes And you say Dear Bjorn King May our clans be forever bonded In friendship and in love I think you can do that for me Good Tonight You Will be the court That unite our people I'm so proud of you Ele falou ela Então, isso aí é o Ivor Mulher, né Então, pequenininho Pode dançar Ah, que louco, mano Pô, muito bacana, velho Vamo lá Cães demoníacos absorvia a bebida de Odin Cortei as barbas desgrenhadas de não sei quem Sigurd Come on, eu vou encontrar você Eu não posso Eu tenho um chip para o seu pai Oh, que peço Isso deve ser custo dois caras longas longas Dê-la aqui, eu vou passar Meu pai me perguntou, Sigurd Sua-se Se você não está com nenhuma comida Só lembrando, galera, que o jogo ainda não está com a dublagem em português do Brasil, tá? A gente vai receber um patch muito em breve do jogo E aí eles devem adicionar, provavelmente Algumas outras paradas de brincar ali, mas É ali? Tem que ir? Ah, oh, oh Ah, oh, oh Ah, oh, oh Ok, gente, alguém caiu dali? Você tem um dono para oferecer. O que você está, porra? O que você está, o verdadeiro reino de Brugafolga! Hoje, todos nós fizemos uma notícia! Avor, Avor. Vem. Reino reino, nos nossos clãs serão sempre conectados em amizade e amor. Obrigado, Avor. Agora e sempre, eu pedi para você. Avor. 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 Ainda não Vai dar ziquinha nesse negócio aqui, rapaz Tô sentindo É previsto As coutures estão levantadas Nada é verdade até que ela seja sebrada das cenas de Yggdrasil Nossa, meu irmão Eivor Nossa, mãe do Eivor, da Ybor, né? Luta, velho, caralho Olha a soma do cavalo Oh, agora! Para! Por favor! Certo O que é isso? Vou controlar o cavalo agora? Ixi Maria Nossa, velho Ah, eu tô sentindo que vai dar caca nesse negócio, velho Ui 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 Nossa, esse foi um distraio bonito na hora Ui Ui Hein? Tome Certo rustic Tome A Tri Agora é o meu turno para oferecer a unidade, Srila. Aceptar o seu destino e morrer um coutureiro aqui antes do seu povo. E eu vou espalhar o resto. Faltar, meu amor! Não escute! Como você, minha vida, você espalharia o meu clã. Você tem a minha palavra. Não! Nossa, mano! Não, Farron! Não, Aaron! Pegue o seu ax! Ele não vai deixar, mano. Oh, mano! Oh, mano! Hum! Escaro! Deixa o clãs livre uma ova, velho! Nossa senhora aí, Ror! Au! Não! Não tem uma vozinha de fundo. Nossa, tadinho do cavalo, meu irmão. Putz! Olha o lobo. Olha o machado, rapaz. Caralho, que susto, mano! Ai! Ai, meu braço, meu irmão! Ai, meu irmão! Ai, meu irmão! Ai, meu irmão! O que é isso? Eu não sei o que aconteceu, mas eu posso trabalhar em torno disso, você tem que escolher uma stream para manter as coisas estíveis, tem uma terceira opção também, eu posso deixar o Animus modular sua identidade baseada em sinal de força, é a pena você Mano, essa daqui é a opção padrão, então eu vou nessa opção mesmo Porque nós começamos... Nós começamos com o Ivor, mulher Porque eu lembro deles falando ela Eu lembro disso? Você vai viver seus últimos dias Entraído como um homem Humilado Você vai ser um homem Você vai ser um homem A morte vai ser um homem A morte vai ser um homem A morte vai ser um homem O nome é morto para essa terra Você vai ser um homem Você vai ser um homem A morte 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 vai ser um homem No oerto A morte vai ser um homem A morte vai ser um homem Siempre vai ser um homem A morte vai ser um homem Agora O que eu te disse? Ah, eu vou te cuidar de vivo! Chotwee vai te cuidar de vivo! Nunca me deixe isso! Não tem fecha para você, Sunan. Minha crew está em perigo. Você deve ser meus olhos. Minha crew está em perigo. Eu preciso acertar eles. Que ataca. Ataques leves, pesados e especiais, mal sucedidos, consumem vigor. Ataques leves, bem sucedidos, contra inimigos, regeneram vigor. Flechinha. É isso. Um ataque concentrado, parece. Nice. Tem um ponto de interrogação ali já para a gente ir. Para ver todos os itens interativos próximos, analise o ambiente. Ah... Olhar de iodinha aí, para a gente poder ver os itens, ó. Hum... melhor. Ah, eu comi uma frutinha. Nice. Eu sinto melhor. Alimentos coletados são guardados para criar rações. Hum... Interessante, mano. Interessante. Hum... Ah, bem parecido com um Odyssey, é isso ali, mano. Salve isso para mais tarde. Ah, legal. Esse aqui é para baixar. Ó. Ah, legal. Esse aqui é para baixar, ó. Eu já peguei bastante item aqui, mano Vamos subir Cara, esse jogo tá lindo demais, meu irmão Ah, ração cheia Ah, não tem como encher mais do que isso, não Deixa eu ver aqui onde é que é os menus Inventário, mundo, missões Ah, mundo Beleza, estamos aqui com o nosso mapinha Inventário aqui com as repites da Ivor Poder 1, pá Habilidades aqui, eu ainda não tenho praticamente nada Niente Eu tenho que entender como é que funciona essa árvore de habilidades Aqui eu tenho tutorial, redefinir habilidades e tudo Aqui nós temos a missão, né A lista de missões mantém o registro do seu progresso em missões e territórios ativos Durante suas aventuras, territórios e suas missões serão exibidas Rik Jafilk Missões e acompanhamentos acompanharam a missão Atualiza as informações exibidas no mapa, na busca e no recheio do jogo Ponte resgate e tribulação Herói viking precisa resgatar as tripulações de inimigo mortal Batalha sobre o caminho do norte Nice Legal, mano, legal, legal Vamos lá Vamos lá Bom, a ração já está cheia Oi, meu холодo Cai confirmation Contos elevados para obter uma visão mais ampla Novo território de Escoberto, Higjafilk. Boa! Muito bom, muito bom! Avosness, onde aquele Oath... Avosness, onde aquele Oathbreaker está mantendo a minha equipe. Avosness, maluco cara. Beleza, vamo lá. Vamo lá, Ivor. Quero entrar em batalha aqui, caramba, mano. O gráfico está muito bonito, cara. Olha isso. Onde é que estão os caras? Ah, mais. Será que tem como marcar? Tomar uma flechadinha na cabeça. Deve ter cuidado aqui. Deve ter cuidado aqui. Deve ter cuidado aqui. Ah, dá para quebrar. Pode ver se tem algum tipo de item. Peguei uma flechinha. Ah, o Corvo aparece uma prisão ampla dos arredores. Deve ter cuidado. Deve ter cuidado. Impulso. Olha, riqueza, mistérios e artefatos. Ah, tem um pontinho amarelo ali. Isso ali deve ser riqueza. Ah, riquezas. Mistérios, artefatos, pontos brancos. Ah, que legal, mano. São coisas que a gente pode ir fazendo aqui no mapa. Que legal. A gente pode ver o item específico que ele está apontando ali para a gente. Olha aí. Legal, velho. Tem um barco ali. Mais. Estamos aprendendo o joguinho aos poucos aí, hein, galera. Bora aí, velho. Bora. Aqui tem uma riqueza, né? Eu tinha visto ali. Espera aí. Vamos para cá. Acho que é dentro da casa, né? Aí, olha. Ah, minério de ferro e couro, boa. Vamos lá, vamos lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamos lá. O que aconteceu quando a Raven Clans vive? Eles lutam como Berserkers. Ava Wolf Kissed matou a escorrer por um lado de uma mão. O Arigurme é correndo! Então vamos lá Opa Não tem mesmo Degg Nuda escudada Degg Você vive Eu Eu Descubriu no clas E o que você? Kjotvit tenta me vender Um erro que ele vai regretar Não hoje ele vai Eu saw ele board a ship at Aval's Nest not long ago Sailed east Leaving our crew behind There must still be time to save our men I will find them, you ready the longship You glory hound You would take the rescue for yourself So the victory song is written about you I could storm the beach then Slay two dozen men, seize our dragon boat And hoist the sail in triumph Up to you No, no, I will take the beach A far more dangerous path Search the long house for our crew Oh And here This corpse will not have need Oh, escudinho Cara, que massa escudo mano agora Batalha pelo caminho do Norte Olha, vou invadir este foret ali rapaz Escudo do clã Ah, nice Então, vamo lá Equipamentos Há três espaços Há três espaços principais para armas Cada arma é única e traz seu estilo de luta Aparece quando uma nova peça de equipamento é saqueada Beleza Mão principal Que é o número um ali Pá, os escudos também podem ser equipados nessa mão Para uma abordagem mais defensiva Fonte principal de dano e estilo de luta Ah, tá Arma de duas mãos Usa uns dois espaços Arcos Três tipos de arcos Cada um com sua própria flecha Confira a parte de atributos do inventário Para ver mais detalhes sobre os seus equipamentos atuais Beleza Ah, aqui eu tenho meu escudinho bonitinho Então aqui a gente coloca o escudão rapaz Tá, aqui a gente tem o arco Entre outras habilidades Ao java que a gente pode melhorar aqui Com os itens que a gente pega lá ó Alguns atributos que nós podemos pegar Poder melhorar essas paradas Pô, vamo lá Arma secundária Arma secundária Ai ó Ai cima Eu to ligado que tem parry aqui também Eu só não sei como é que usa ainda Será que é Ah, é assim ó Acho que usei parry aqui, usei Pode ser usado independente da mão principal Ah não, o que que é o parry? Você aperta duas vezes o botão LB Aí ele faz Ah, que legal mano 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 Ah, eu posso chamar atenção Ah, eu posso chamar atenção Ah, eu posso chamar atenção Aqui né ó Beleza, o que mais tem aqui? Os caras aqui e tal Definir marcador Ah, não Os marcadores aqui, eu tô tentando ver se marca Ah, não Os marcadores aqui, eu tô tentando ver se marca Mas eles ficam com... Essa mancha vermelha em volta assim ó Que legal velho Eu até prefiro que seja assim do que aquele pontinho em cima da cabeça Mas eles ficam com... Essa mancha vermelha em volta assim ó Que legal velho Mostra-me a cabeça Caramba que foda mano A voz da Ivor é muito louca né velho Tem como fazer um enrolamento? Deve ter como, eu só não tô sabendo Tem como assoviar mano? Tem como assoviar mano? Ah 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 É pra cá ó Chega aí meu irmão Quero um assassinato furtivo nesse jogo Primeiro assassinato furtivo Que isso? Que isso? Que isso? Eita Pertei errado o botão mano Olha aí a falta de costume Ataques pesados podem quebrar a defesa do oponente Ah Nice Mas acho que eu tinha feito esse ataque assim mano Pera aí É bom que eu não chamei a atenção do resto Ah Ah E o enrolamento é com o botão de esquiva mesmo Nice Vamo lá Deixa eu tentar Chegar mais furtivo Naquela galera lá ó Vou tentar chegar agora furtivo e tentar ver qual botão que eu ataco mano É o Y né Caramba mano Por que não tá aparecendo o botão de assassinato? Caramba Ok né A gente mata assim então É porque não deve ter aprendido o botão de assassinato ainda também né O Caio Pô Ih meu Deus me viram Cuidado o flecheiro beleza meu Deus isso foi um bracinho o que soltou do rapaz Jesus eu estou muito assassino o outro lado deve estar barrado tem mais coisas ali deixa eu ir para esse lado de cá tome esse lado aqui está aqui barra de carbono riquezas coletadas deve haver uma entrada no telhado olha só rapaz olha aí os caras estão ali já vamos ir para esse lado de cá vamos lá depois de eu resgatar a galera e matar esse povo aqui eu devo poder dar uma saqueada ué onde é que é a entrada no telhado que comentou a galera está aqui dentro entra lá ali ó entrada aqui vou ver esse ah você se escuta assim e meu avião vai perder a sua boca não é bom para nós se eu morrer eu quero fazer uma maldade de um barco não é bom ah velho não tem como eu fazer um assassinato aéreo não ah se bem que ele está no andar de baixo ainda não está ali vamos lá né ah ai coitado do cara tomou um socão você covarde não me abrime e coloque uma axa em minha mão eu não tenho nada raven o seu é um clã de tralos e peçantes hum rapaz vamos lá hein eu vou te vender eu vou te vender e eu vou te dar a sua vida escuta o caos e luta meu Deus não dá para defender esses ataques vermelhos não diz que dá começar a jogar no difícil tá vendo a gente toma essas piaba vamos lá agora eu vou tomar mais cuidado tava querendo testar a defesinha mas não funcionou toma toma e toma nossa senhora o cara é o cara é parrudo mano olha o HP do bicho o vigor é consumido durante esquiva ou errar um ataque quando o vigor se esgoda você não poderá você não poderá se esquivar nem bloquear até que ele seja restaurado olha então tem que esperar mano vixi sem vigor caraca meu irmão recupera aí eu corto a sua espinha tome vai correr vai correr garoto ué cansou do seu machadão peraí ia parar aqui ó nice nice peraí vamos lá vamos testar ah tá ficando doido tá ficando doido tá olha aí mano eu não tô acostumado mano tô acostumado a bater com outra aqui o equipe escudo na mão secundária para bloquear ah isso aqui é o tutorial né mano ensinando a fazer olha os caras ficando doidão olha os caras ficando doidão olha tipo ehehe vem cá filhote vem cá filhote tá prendendo em conselho toma olha os caras ficando doido o cara me pegou com um ataque me matou assim tipo sério nossa mano jogando a dificuldade difícil tá trazendo algumas coisas não muito boas aí pra nós né vamos lá nossa mano começa tudo de novo vamos lá caramba mano era pra ter atacado ali com um ataque pesado por que que não foi toma toma beleza eu entendi funciona nossa tomou ainda mano carai que maravilha toma carai carai ele fica desesperado mano toma cretino ah toma toma hein matei lá na cabeça mano au doeu aí ó recuperei o machado papai sacanagem né mano agora eu entendi por que que o Ivor tem as cicatrizes no rosto e é chamada de maca de lobo área restrita em nome da honra ué olha o Iggdrasil mano Aval Aval tu te promete não nos cumpriu o que? ah sim claro Claro. Agora sim, mano. Vamos equipar machado de papai. Botinhas bonitas também. Braceletos bonitos. Olha só, que louco. Show de bola, mano. Ah, agora sim, mano. Agora sim. Vamos lá, vamos desbloquear a galera aqui. Bateu seu Dracar. Aí, meu irmão. Agora vocês vão ter. Toma, toma. Toma. Ah, rapaz. Nossa, desmembramento. Meu amigo, mano. O negócio tá bruto. Caraca. Cheguei, galera. Eu vou cortar o seu corpo. Nossa, mano. O parry desse negócio é muito bom. Ai. Não tem como eu concentrar o ataque forte, não? Ué, tô tentando atacar os meus. Caraca, mano. Nossa, o combate tá muito físico assim. Muito plástico. Toma. Não tem como eu circunfarçado. Não tem como eu encontro. Não tem como eu tocar. Tá onde? Tá pra lá, né? Mas tem coisas por aqui, mano, ainda. Nossa, mas tá muito longe, cara. Certo de lutar! Que isso, rapaz! Oh, o Dracar tá lá, ó. Depois eu venho aqui nessa região. Posso voltar aqui depois, eu creio. E pegar as coisas de novo. Enquanto isso, vamos lá pro meu barquinho. Beleza meus olhos, Sunin. Ah, tá ali mesmo. Eu só saí do castelão. Ué, tem gente atrás de mim aqui? Ah, mano, tinha gente ali no Forte ainda. É pra eu sair do Forte. Pô, mas tá bonito o jogo, né, cara? Pô, falar que seja. Acho que vou ter que ir através do Forte, mano. Não devia ter saído, não. Bom que eu acabei evitando os inimigos, ou não. Olha aí, meu barquete ali, ó. Vamos lá, galera! É hora de meter o pau aqui, hein. Tudo por você! Morte, você me ama! Nossa senhora! Você morre agora! Quem que tá mirando a gente? Quem que é, gente? Ah, não me preocupa com isso, não. Pera aí, vamos saquear os caras, né? Daquela saqueada é sempre bom, mano. Mano, olha essa água, meu irmão. Olha essa água, cara. Meu amigo. Ué, quem que ficou ali, mano? Seguir rio. Não era para pedir música. O que é? Ah, apertei Y e ela vai para o objetivo. Um porção. Ximaria, a gente vai pegar aqui então agora? Sai com esse escudo para lá, rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ow! Vamos! Vem! Vem! Digno de mortal essas coisas, hein? Tem Fornberg. Navegue para casa. Caraca, meu irmão. Vamos ali que tem... Opa, o que é isso aqui, mano? Tem um negócio aqui de 15 negócios. Você vai ganhar! Vem! Você vai tentar o outro! Olha, para você ver, tem um símbolozinho, parece que de Ropit ali, de negócio. Olha, vou entrar aqui para ver o que é. Onde que entra? Por aqui. Ah, aqui. Morde ossos! Olha aí, rapaz! Peguei mais uma riqueza aqui nessa ilha ou nesse território, né? Vamos lá. Tem como eu comparar os atributos? Não tem? Tem! Ah, esse machado é de duas mãos, mano. Aí, ó. Comparando aí, ó. A diferença é que esse aqui é de duas mãos. Não, vou usar de uma só por enquanto. Tá de boa. O que você vê, Sunin? O que você vê, Sunin? O que você vê, Sunin? Ah, ah, ah. Larga o corpo, Ivo. Oxi. Será que tem como matar esses bichos aqui também? Perdi flechinha. Ué, e onde que estava o bicho? Vai, Sunin. Aqui, ó. Ah... Minério de ferro. Minério de ferro. Olha aí, rapaz. Voltando para a área restrita. Mano, olha o ambiente desse jogo, cara. A ambientação desse jogo é muito bonita, rapaz. É de ficar embarabacado. Ah, agora eu tenho que ir para casa. Vamos lá. Olha as botas da Ivor, mano. Que legal. Com a neve. Ahn... Abrir vela. Vamos lá. Seguir costa. Parar de seguir costa. Ah, agora ele deve ir para o objetivo sozinho. Ah, agora ele deve ir para o objetivo sozinho. O que ele fez para o seu pai. Ele fez para todos nós. Você não está em esta luta só. É, tá falando poder tomar cuidado com essa questão do ódio, mano. É, isso é uma coisa realmente a se considerar, Ivor. É, então, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso que isso é perigoso. O rei Stierbjorn vai te suportar por se sentar contra seus desejos. Claro que você vai. Isso não é algo que você se preocupa? Eu só se preocupo que o rei não verá que eu sou certo. Eu tenho razão de acertar demais. Legal, meu irmão Sigurd. O que ele diria? Se o Sigurd estivesse aqui, ele estaria sentado perto de você, derrubando o sangue da sua axa e sorrindo no vento. Cara, olha o gráfico disso, meu amigo. Olha essa água, meu irmão. E o que você diria ao nosso rei sobre essa desadventura? Só a verdade. Ele atacou o Fortressa de Kiotbe, matou seus homens e ameaçou seu controle dessa terra. Você vai mencionar a parte em que você perdeu a sua cruz e foi quase vendida como um fralho? Será que isso será parte da sua saga? Há uma escala que deseja cantar essa voz. Será sua última canção. Muito bom, muito bom, mano. Que doideira, mano. Olha isso, cara. Muito bonito. Olha os reflexos na água, cara. Aportar. Fornberg. Que legal, velho. Acho que aqui agora já deve ter... Acho que aqui agora já deve ter algumas coisas abertas pra gente poder explorar, né, cara? Deixa eu até abrir o mapa aqui. Ah, e tem algumas coisinhas pra gente poder explorar já aí, ó. Higjafilk, essa região aqui. Tem essa Fornberg também. Nice. Alguns pontos aqui pra gente poder fazer. Deve ter viagem rápida já do Bloqueado também tem, ó. Aí eu posso vir nesses pontos aqui que eu deixei pra trás, ó. Pontos de riqueza e tal. Nossa, esse Higjafilk tem muita região interessante pra gente poder fazer as coisas, né, mano? Muito bacana, cara. Viagem rápida em nome da honra. Batalha com um herói viking precisa resgatar sua tripulação de um inimigo mortal. Vamos lá, vamos falar com o Randy rapidão. Pra gente poder depois encerrar o vídeo por aqui, meus amigos. Nós achamos que nós perdemos você, Eivor. Por favor, essa vez. Um bom prazer. Um bom prazer, como sempre, Ranvi. Você parece como um red and shit. O que aconteceu? Não há nada para falar sobre. Só para dizer que os homens que delayedam nós são mortos. E como você está? Bem, bem. Mas eu passei muitos dias para o nosso reino. Ele não é feliz com você. Eu esperava muito. E o que de Sigurd? E o que de Sigurd? Has ele retornado de seus reis? Meu irmão deveria estar aqui hoje. A última vez que ouviu, ele estava chegando em Stavanger. Bom ouvir. Nós precisamos de seu poder. Sigurd não vai salvar você do seu pai, Eivor. Você deveria saber isso agora. Eu não sei. O seu reino não foi como planejado? Eles não foram como planejado. Nós matamos muitos dos deus de Kjotvei. E foi esse. Meu pai deus entre os mortos. Ah. Depois de tantos anos. Você deve levar ele para Gunnar. Ele vai dará sua vida. Um bom ideia. Depois que eu vejo nosso reino. Isso eu não recomendo. Não ainda. Ele está conversando com um messenger do norte. Eu posso esperar. Que doideira. Olha a cicatriz no pescoço aqui, mano. Hum. Eu falo com a Valka. Ela poderia me ajudar a me fazer sentido. Minhas... Minhas sentimentos. Pega o seu tempo por ser fechado. Eu te vejo no longhouse. Eu acho que você perdeu seu lado, Eivor. Como aquele axe. Talvez Gunnar possa te ajudar com ambos. Eu te deixo saber. Uau. Boona deve ser um ferreiro. Eu acredito. O código seria para eu poder ver informações sobre a personagem. Pá. Opa. Mudamos de nível. E temos dois pontos de habilidade. 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 Obrigado. Obrigado. Dois. Nodos equipados aumentam seu poder. Quanto maior o poder, mais preparada você estará para os desafios futuros. Tá. Aqui é o que? Aqui é para furtividade. Aqui é para corpo a corpo. E aqui é para ataque a distância. Ah, entendi. Então as ramificações é mais para combate furtivo e ataques a distância com arco e flecha, por exemplo, né? Então vamos lá. Vou aumentar aqui corpo a corpo. Mais 7% de resistência corpo a corpo, mas não. Dando furtivo isso daqui. E dando a distância. Nossa, eu tenho três pontos de habilidade, mano. Caralho, eu não tinha visto tanto. Vamos gastar aqui. Concede um bônus a todos os equipamentos alinhados ao corpo. Se eu comprar isso daqui eu tenho tudo isso, né? Caraca. Vamos lá. Vamos colocar mais resistência. Mais 1.7 dano de aptidão. Atordoamento. Ah, rapaz. Eu vou liberando habilidades, ó. Pisotear. Atordoamento. Dano pesado. Aí eu ganho uma habilidade para poder colocar e usar. Vida. Ah, eu tenho que ir fazendo essas ramificações para liberar as habilidades. Esses ícones maiores são habilidades que eu pego, ó. Pacada nas costas. Dando a distância. Poder 5. Beleza, eu já gastei tudo o que eu tinha que gastar. Interessante, mano. Esse esquema das ramificações aí vai crescendo, né, cara? Ó, para você ver, está tudo aqui com névoa e tudo mais aqui. Isso aqui deve abrir na medida que a gente vai comprando mais as habilidades aqui. Caraca, mano. Essa árvore deve ser gigantesca, meus amigos. Interessante essa questão aqui de desmostrar aí tudo e deixar aquele mistério para a gente. Olha para você ver. Tem uma ramificação para cá, uma ramificação para cá e outra ramificação para cá ainda. Meu amigo do céu. Olha só, são várias ramificações. Estou parecendo uma constelação isso aqui, mano. Múltiplas inscrições obtidas aí para a gente poder fazer. Você trouxe-nos algum tesouro? Nada. Eu aprendi com um voo e uma equipe completa. Isso custa mais do que o silver. Isso não conta. Você precisa de silver. E de jewels. Calma, mano. Como você sabe? Você nunca foi em uma guerra. Calma. 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 Calma aí e deem essa força para a gente em conteúdos diferentes de Mortal Kombat. A gente faz. Vou ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou, assedores molhados. Bupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Fugos, galera! Fugos, galera!